Olá, gente linda, gente maravilhosa, gente do canal da Fabi Caprio, mais um videozinho aqui no canal da Fabi Caprio, né? Minha realidade, como estamos em andamento, né? Da obra aqui, dos muros, o que tá acontecendo, hum... Como vocês têm visto, pessoal, fui passada a perna pela cabeleireira, acabou com o meu cabelo, estragou tudo. Fui passada pela mulher da sobrancelha, estragou tudo, tive que consertar com tatuagem. E o maridinho me enganou, pessoal, falando que ia fazer todo o muro da casa quando a gente mudasse aqui, né? Quando a gente morava lá no apartamento, ele disse que quando a gente mudasse aqui, ele ia fazer todo o muro do quintal, que não ia precisar de ajuda de ninguém, que não sei o quê, né? Ajuda sim, alguém vinha ajudar ele a levantar o muro, né? Que ele sabia tudo, não sei o quê. Bom, ele disse, não sabia 100%, mas ele ia enfiar a cara, né? Ele disse que ia enfiar a cara, que ia fazer do jeito que ia dar, né? Que ia comprar todos os materiais, ia parcelar, e ele mesmo ia fazer. Mas ontem eu vi uma coisa, pessoal. Então, gente linda, o maridinho começou a cavucar ali, eu até fiz um vídeo, né? Começou a cavucar, eu fui ali, ajudei ele com a inchada, não aguentei, o sol estava quente. Não aguentei, começou a me doer todo o meu corpo, começou a pinicar todo o sol quente. Peguei e abandonei. E aí eu vim, sentei ali naquele banquinho ali, ó. Peguei o tijolo, coloquei ele e sentei. Daí a pouco, o maridinho mal cavucou ali, já começou a passar mal. Aí, pessoal, o maridinho cavucou só um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Era pra ter terminado aqui de cavucar, mas ainda não tá bom, não. Tem que cavucar mais. Aí começou a passar mal no sol quente. Os que estavam sentindo muita canseira, os que estavam sentindo canseira, muita sede, dor nas pernas, dor no corpo. Foi ali, sentou comigo ali no banquinho, parou. Aí não quis mais cavucar aqui, não. Aí eu fiquei com dó dele, né? Eu falei, maridinho, você não vai dar conta do recado. Melhor a gente contratar um pedreiro pra fazer isso. Aí, gente linda, o maridinho concordou, né? Eu falei assim, não tem um pedreiro melhor e barateiro que vai ajudar a gente do que o pastor da nossa igreja que já está fazendo esse muro aqui do lado do nosso vizinho aqui sócio, né? Que a gente já tá fazendo sócio aqui. Então, aqui, pessoal, pra ele vir aqui e fazer esse muro aqui pra gente, nem se for pra levantar um pouco aqui o muro, não tem importância. Depois, o maridinho termina de levantar o resto, não sei como é que vai ser. Pelo menos fazer um pouco pra nós, a gente vai ter que chamar o nosso pastor da igreja, né? Pra vir pelo menos aqui, ó, dar um auxílio pro maridinho, né? Ai, gente linda. Aí, o que eu propus pro maridinho? Eu falei assim, maridinho, ó, você pega dinheiro toda semana, né? Porque o maridinho não é pedreiro, ele é um servente do pedreiro. O serviço que o maridinho faz é outras coisas, é outro tipo de serviço, né? É mais leve um pouco, às vezes pesado, mas é outro tipo de serviço. Então, quando ele foi pegar aí no pesado, passou mal. E ele recebe toda semana. Aí, o que eu falei pra ele? Vamos sacrificar o dinheiro da semana, vamos economizar e pagar o pastor, né? Ele vinha aqui uns dias. Até hoje eu conversei com ele e disse que quatro dias é o suficiente, de quatro a cinco dias, pra levantar isso aqui. E ele faz até um precinho camarada pra gente. Se o Francimar, o maridinho, for o servente dele. Ele não precisa chamar o de servente, ele faz um preço camarada. Aí, a gente pega o dinheiro da semana do Francimar, a gente sacrifica, né? Dá uma economizada aqui, não tem muitos gastos, né? Corta os gastos e paga o pastor. Aí, eu vou comprar o restante do material. E o pastor levanta esse muro aqui e pronto, né? Aí, levanta pelo menos um tanto aqui, porque eu quero esse muro, na verdade, ele alto, pra me puxar uma varanda pra cá. Veja bem. Aí, eu vou querer que esse muro esteja bem alto, um pouquinho mais pra frente, né? Porque, gente, acho que a gente vai erguer e ter mais ou menos assim, ó. Eu não sei, né? Que vai ter que comprar mais material. Porque o que tem aí não vai dar. Então, a gente vai comprar mais essa semana. O pastor levantar um tanto aqui, depois vai levantar mais. E eu quero uma varanda puxada pra frente aqui. Uma varanda no fundo da casa. Mais um pouquinho pra frente. Não agora, porque a gente não tem dinheiro agora. São sonhos meus que eu estou falando pra vocês, né? Mas não sei se vai concretizar, né, pessoal? Pois é, gente linda. Eu caí na ilusão que o maridinho... Que nós ia economizar bastante, né? Que o maridinho ia fazer os muros da casa tudo. E até suspender aquele ali, ó. Porque quando a gente chegou aqui, já tinha aquele ali de brinde, que eu falo pra vocês. Aí eu achei que ele ia fazer o do fundo, terminar lá na frente, fazer o do lado. Mas, na verdade, ele não fez nada. O maridinho, como é que fala? Cagou na retranca, né? Não deu certo. Porque o serviço que ele faz, na verdade, é diferente. Não são esses serviços aqui. Ele não tem prática. Aí, gente linda, tive compreensão, né? Tive compreensão. Porque que, na verdade, vai cair chuva essa semana. Se a gente não der um jeito nisso logo, isso vai desmoronar pra casa do vizinho. Aí vai ficar aqui tudo desbarrancado, pedaços de terra, pedaços de barro, tudo lá pra casa do vizinho. Vai ser pior. Porque tem gente falando que eu tô muito, assim, agitada com esse negócio do muro. Mas não é, não. Então, se vocês vissem aqui, ó, quando chove, isso daqui fica tudo chocho e fica, assim, quase pra despencar por causa do vizinho. Vai ser pior do que se a gente começar a construir logo esse muro pra segurar esse barranco. Então, não tô, assim, muito precipitada, não. Eu tô preocupada. Gente linda, o videozinho de hoje foi bem pequenininho, simples, básico e um pouquinho mais da minha realidade passando pra vocês, né? Deixa eu mostrar lá. Pirado pra lá. Um pouquinho mais da minha realidade, o que aconteceu aqui no final de semana que a gente resolveu contratar... Conversando ainda. A gente tá conversando ainda com o pastor pra ele vir fazer aqui no sábado e no domingo e o Francimar vai ajudar ele pra não ficar muito caro pra gente e comprar mais material. Então, essa é mais um pouquinho da realidade que eu estou passando aqui na casa própria, né? Então, eu tô dividindo aqui com vocês, compartilhando com vocês esse vídeo e mais um pouquinho da minha realidade. Espero que vocês gostem. Aperte o sininho, se inscreva no canal e deixe o joinha aí. Comente no comentário o que vocês acharam do video de hoje. O maridinho passou a par na mim. Mas ainda bem que eu tive compreensão, né? E a gente vai fazer um sacrifício aí pra resolver o problema, né?